Para viver em estado de paz Poesia, me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria Por não saber que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser Para misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria a canção do bem querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce Queima, acalma, mata, cria Chega tem vez que a pessoa que é namora Se pega e chora do que ontem mesmo ria Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Para viver em estado de poesia Me entranharia Me entranharia nestes certões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria Por não saber que mais dia menos dia Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser Para misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria a canção do bem querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce Queima, acalma, mata, cria Chega tem vez que a pessoa que é namora Se pega e chora do que ontem mesmo ria Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Queima, acalma, mata, cria Queima, acalma, mata, cria A CIDADE NO BRASIL